Olá galera que acompanha o blog do De César. Hoje o nosso bate-papo é com a Eulina Carla da Mata, que foi passista, rainha de bateria e porta-bandeira consagrada da Novo Império. Hoje ela destaca na Jucutuquara. Eulina, obrigado por aceitar o convite para participar desta entrevista e conta para nós um pouco de sua história no Carnaval. Bom, obrigada De César pela oportunidade. Na verdade eu já vim de uma família de samba, né? Eu sou filha de Marlene, que é uma das grandes costureiras do Carnaval Capixaba. E minha história começou na Novo Império, né? Eu fui passista na Novo Império, depois fui rainha de bateria no Novo Império, sempre muito novinha. E minha história com a Novo Império começou quando a quadra ainda era na ladeira, ali indo para Caratuíra. E sempre eu estava na quadra, sempre, sempre, sempre. Eu pegava a bandeira e começava a rodar novinha, novinha. Aí Capu vinha, dançava comigo, me ensinava alguns passos. Mas tudo assim, a base da brincadeira, né? Aí o Carnaval começou a crescer, começou a evoluir, veio o sambão do povo. Antigamente, os presidentes das escolas traziam o pessoal do Rio para desfilar. Na verdade, quem me lançou como porta-bandeira mesmo é uma pessoa que eu acho que é até esquecida no Carnaval Capixaba, chamado Carlos Vacari. Que eu não sei como é que foi a ideia, eu sei que eu caí, não posso dizer assim, que eu caí de paraquedas. Eu sei que comecei a dançar, 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 e me colocaram como porta-bandeira, não tinha mestre-sala. No caso, quem veio dançar comigo foi meu ex-marido, né? Roberto. E nós começávamos a ensaiar, 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 e era ensaio, ensaio, ensaio. E eu praticamente abri o sambão do povo, né? No primeiro ano de sambão do povo, eu estava lá. Aos 17 anos, como primeira porta-bandeira da Novo Império. E foram 10 nota 10. Foi muita polêmica, porque eu era muito jovem. Roberto também. Mas a gente sempre ali dando sangue pela escola. E essa história com a Novo Império durou 4 anos. Foram 4 anos de 10 nota 10. Houve sempre muita polêmica. Houve uma pessoa, numa determinada época, que se dizia entendida de carnaval. Que, inclusive, pedia. Que naquela época tinha aquela coisa dos jogadores serem daqui de Vitória, né? De pedir pra mim não me dar nota boa. E muita gente, quando eu entrava na avenida, ficava encantada. Porque diziam que eu tinha um sorriso bom, um bailado bonito. E as pessoas iam pra avenida pra esperar o casal. Carla e Beto, da Novo Império. Foi uma época mágica, uma época de ouro. Uma época que eu agradeço muito ter acontecido na minha vida. Inclusive, no ano de 1989, eu estava grávida de um mês. Um mês de Kaique. E Kaique já estava na avenida, né? Bailando com a mamãe. Você desfileou somente na Novo Império? Certo um ano, o desfile foi na reta da Penha. Eu não me recordo agora. Eu não era porta-bandeira oficial da Novo Império. Mas como eu já tinha chegado e bailado, eu dancei numa agremiação que eu não lembro o nome mesmo. Ou seja, eu dancei com o falecido Ronaldo. Que já era mestre-sala da Novo Império. Mas depois eu só fui realmente porta-bandeira da Novo Império. Com quatro anos. E sempre com o Roberto. Sempre com o Roberto, o meu ex-marido, que é o pai do meu filho. Desculpa, você tinha até me feito a pergunta antes. Eu só tinha desse lado com o Roberto, né? E eu falei só o Ronaldo. É porque realmente essa parte da Geronimo Monteiro, eu não assimilei aqui. Não é uma coisa que... Aí depois você se afastou do carnaval, teve uma época que você ficou afastada, que você não estava morando aqui. Como é que foi essa história? Eu sempre tive uma personalidade muito forte. Muito forte. E eu senti a necessidade na época de parar. Parar porque Caíque era novinho. E eu sempre acho que a gente deve sair enquanto está por cima. Entendeu? Tudo na vida da gente tem um tempo e um limite. Então eu parei de desfilar. Parei de desfilar. E depois aconteceu o tempo do casamento. E eu resolvi sair de Vitória. Eu fiquei muitos anos fora de Vitória. Eu morei em Salvador. Teve... Eu acho que ainda teve alguns carnavais no Sambão. Eu fiquei muito desatualizada nessa época. Porque eu fiquei 18, 15 anos fora. Né? Então, quando eu voltei pra Vitória, o carnaval já tinha recomeçado. Eu voltei tem dois anos. Mas, depois de um certo tempo, eu acho que depois de uns oito anos em Salvador, eu... É isso mesmo. Depois de uns oito anos, eu comecei a voltar, passar os carnavais aqui em Vitória. Né? Passar os carnavais aqui em Vitória. E foi isso que aconteceu. Né? Sim. Não, me recordo agora. Eu morando em Salvador, eu morava com a Gerona Monteiro. Na Gerona Monteiro. Isso é um fato até engraçado. Parece que tava retomando o carnaval de Vitória. Porque ficou um tempo sem ter carnaval. Né? Aí eu voltei pra dar força no nosso império. Mas aí já não foi com o Beto. Me lembrei agora disso. É até engraçado. E a escola não tinha porta-bandeira. Fazer uma coisa que não tava retomada no carnaval. Aí eu falei que não tinha nó, não tinha nada. Aí eu dancei. Aí eu dancei com meu primo. Com o Bruno. Mas foi só uma dancinha, passageira, e com o Chile, com o Salvador. E com o Brasil. Eulina, qual foi a maior emoção que você já sentiu no carnaval? Pode ter sido na Avenida ou algum outro momento que você considera que foi o mais emocionante, que marcou? Tá marcado aí no coraçãozinho. Foi o primeiro ano do Sambão do Povo e a minha estreia como porta-bandeira. Dois jovens, jovens mesmo, eu e Beto, sendo lançados como o primeiro casal. E... 10 nota 10. 10 nota 10. Você sabe o que é isso, de César? E, tipo assim, pra um casal que era cria da escola de samba. Né? Porque, como eu disse no início, eu era passista da Novo Império. E ele também, ele saía em uma ala. Inclusive, nós nos conhecemos na quadra da escola de samba, né? Em Roberto. Mas, enfim, foi isso. Foi o meu primeiro ano no Sambão do Povo como primeira porta-bandeira da Novo Império. Certo? E como é que você vê os casais de mestre Sálio e porta-bandeira na atualidade aqui no Carnaval Capixaba? É... Vamos lá. Eu vou tentar... Eu vou tentar não ser polêmica, porque, normalmente, as pessoas dizem que eu sou polêmica demais, que eu sou... crítica demais. É... As coisas mudaram muito. Muito. Existem grandes casais, mas, pra mim, pra mim, hoje, eu vou... Vou a minha cara pra bater mesmo, quem quiser, é... E... Não ache isso. Mas, pra mim, hoje, hoje, em Vitória, no Espírito Santo, é... Existe um casal que, pra mim, é perfeito. Perfeito em tudo. Chama-se Vanessa Benito e Diego Benito. Sabe? Eu acho que, por exemplo, na minha época, nós nos inspirávamos também em um determinado casal, que era o Darlô e a Débora. Hoje em dia, se eu desfilasse, eu me espelharia em Vanessa e Diego. Existe muito ego, muita vaidade, hoje em dia. Existem passos em dança, em apresentações quadra, que eu acho desnecessário. casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira é o bailado da Porta-Bandeira e o cortejo do Mestre Sala para a Porta-Bandeira. O sincronismo de dança e de olhares. e hoje em dia tem, as apresentações de quadra que estão diferentes. Na minha época, não existia essa coisa de apresentação de quadra. A gente começava a ensaiar, se a bateria tocasse uma hora, a gente dançava uma hora na quadra. deficiência. Existem o que eu posso dizer a respeito disso? Porque eu não tenho me acompanhado tão profundamente, sabe, César? Eu tenho ido esse ano, principalmente eu tenho ido pouco, pouco aos ensaios. Mas, enfim, é isso. É isso que eu acabei de falar. Eu, hoje em dia, eu acho perfeito, perfeito, Valência Benítez e Diego, irmão dela. Bom, agora você está como destaque na Jocotucuara, né? Você sabe, já pode adiantar alguma coisa de como é que vai ser a sua fantasia, o que você vai representar dentro do enredo? O que você já pode adiantar? Alguma coisa que não seja segredo, né? Não, é só tudo campeonato de senda. É tudo segredo. É tudo segredo. Eu, então, eu te agradeço por essa entrevista, por ter tirado um pouco do seu tempo aqui para conversar com a gente. E agora eu vou me despedindo e, ao mesmo tempo, eu deixo a palavra em aberto para as suas considerações finais. Você vai falar o que você quiser para os ouvintes do blog. Eu agradeço você, César, pela oportunidade e hoje eu acho que você é a grande contribuição do nosso carnaval. Porque graças a você também nosso carnaval está indo além das fronteiras, né? E é isso aí. Um bom carnaval para todos. O seu blog é muito bom, traz informações maravilhosas e deixa todo mundo antenado. Vamos lá, vamos que vamos. Carnaval 2016. um bom carnaval tudo.